Oi, gente! O vídeo de hoje... Ignore minha roupa toda, tá? Eu estou em casa, não ia me arrumar pra gravar vídeo. O vídeo de hoje eu vou transformar meu irmão... Não sei se nem eu tô aparecendo, né? Vou transformar meu irmão. Vou raspar a cabeça dele. Transformar ele em Zé Draminha. Ai, tô quase desistindo. Tô quase saindo daqui e desistindo. Primeiro, o programa ruim, sem vida, sem vida, sem movimentos, tá seco, sem hidratração. Ai, gente, eu tô nervoso, gente. Eu não sei se eu faço isso. Será que eu faço? Já tem, pronto. Até que eu não tô aqui, eu vou sair correndo. Ai, que emoção. Eu nunca fiz nada disso. Ai, Jesus. Ele já queria cortar o cabelo. Eu só dei a ideia de eu gravar o vídeo e de eu cortando. Vamos lá, tem certeza? Não. Não tem certeza, a gente não tem de nada. Olha, que risco de você virar o cabelo. Gente, olha o tamanho dele. Tem certeza? Ela só vai cortar as pontas, né? Tem certeza, Lucas? Pode começar? Não tem, não. Pode começar? Pode. Tem muita certeza. Não, não. Pode começar? Eu vou sair daqui? Ai, Larissa, será? Será que vale a pena? O cabelo é seu. Ai, corta, vai. Cresce. O dinheiro tá grande. Ai. Pode começar? Ai, pode começar. Ai, pode começar. Ai, dois, três, três, e... Ai, não, não. Já. Ai, tô careca. Ai, tô careca. Ai, não. Ai, não. O dia inteiro. Ela vai fazer o ar. Ai, não. O peru. Olha o tamanho. Toma cuidado pra você fazer buraco. Eu só tô cortando. Olha a tua mãe. Você cortou. Se fazer buraco, você vai ver? Jesus. Ai, não sei mais nem o que falar. Só sei se senti. Gente. Vou cortar minha orelha. Gente, depois desse dia eu vou morrer. É muito legal cortar cabelo, gente. É muito legal. É muito terapêutico cortar cabelo. É, pra ela, né? Deixa eu cortar o céu. Pra ser bem. Pra caroar. Aparar a cabeça. Gente, cada corte que ela dá dá vontade de chorar. Olha, todo cabelo é meu. Ai, gente. Não tô acreditando. Pra quê, né? Começa o ano bem. Se você quiser gente colorante. Pra deixar a cara que ela... Não, uma coisa de cada vez. Louie, né? Uma coisa de cada vez, né, gente? Pera. Ai, gente. Eu tô horrível. Eu não tô vivendo. Tem uma transformação. Do luxo ao lixo, né? Tava um luxo. Agora eu vou buscar um lixo. Eu tô cortando as partes grandes do cabelo. Pra ficar mais fácil. Você não teve nenhuma referência? Não precisou nem a referência? Mas eu vi. Gente, que quando rasga faz isso. Corta a parte grande, depois rasga. Como está a funcionar? Ó, isso você tem que segurar a cabeça e fazer força. Não é só passar, não. Nossa, assim não também. É segurar e fazer força. Não tá coisando. Hello darkness, my old friend. Não tá sabendo, coitado. Não. Não sei usar isso. Um bocado de twists. Minha ideia de ficar buraco. Tem que se vir revoltada. E se trancando banho. Fazer merda no cabelo. A gente não deveria ter topado isso. Eu que não deveria. Ela chegou em mim e falou assim um dia. Vamos fazer um vídeo. Eu tô filmando vocês a draginha. Aí eu falei. Vamos. 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 Você é super legal. Vai ser legal. Aí você corta o meu cabelo. Aí agora estamos aqui. Ai, puxa um pouco, né? Aí eu prefiro quando eu corto o meu cabelo. Não confio muito na Larissa. Nem eu. Ela é muito burra. Gente, eu não sei nem o que eu tô fazendo. Você pede ajuda dela. Aí, amor. Tem uma vez que eu pedi ajuda dela a cortar meu cabelo. Ela só falava. Tá bom. Tá bom. Cabelo todo torto. Não, seu cabelo tá bom. Gente, eu não sou cabeleleira. Uma vez também que eu pedi pra ela cortar com a maquininha. Gente, pensar que difícil foi. Ela parece que tava pintando um quadro. Ela ficava assim com o negócio. E eu só falei no meu... Não cortava nada. Que certeza. Eu achava que a maquininha era fácil cortar o cabelo. Eu também achava, Laura. Mas não é não. O Lucas tá parecendo um pouquinho agora que faz. Você tá descavendo assim? Uhum. Eu tô fazendo aqueles punk lá. Tá. A única vez que eu vi o Lucas desse jeito, com corte o cabelo assim, foi quando ele era pequeno. Nunca mais vi. Gente, eu tô... Tem que falar. Naquele momento que você pare e pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Esse rumo que eu quero tomar? E é o pior da agonia, porque eu não tô me vendo. Não tem nada pra eu me ver. Eu nem quero que você se envelhe. Eu nem sei se ela tá fazendo um monte de buraco, se ela tá deixando um monte de falha. Gente, eu tô horrível. Você não vai ter que gastar com shampoo. Esse é o nenhum espinho ruivo na cabeça. Parece que ele é de um cachorro. Lobisomem. Ah, é o lobisomem na sua cabelo, na sua camisa aí. Tem nenhum lobisomem aqui, Laura. Mas eu não sei que sou de quem. De ninguém. Mas parece o quê? O lobisomem vira o quê? Um lobo. Nossa. Eu tô pensando no meu filho, quando eu tô fazendo doido, eu tô com o rabo. É o cabelo. Bora todo mundo. Só matar os três careca. Competição de qual cabelo cresce meia rápido. Ai, tá muito. Ah, que legal. Tô pensando como que eu vou esconder o cabelo. Por quê? Só é, não esconde o cabelo. Gente, eu não sei mais o que falar. Eu tô tentando me ver ali, ó. Mas eu não consigo me ver. Gente, tá horrível. Larissa, o que você fez? Por que você não falou que tá muito curto? A minha não é essa a intenção, Lucas. Não achei que tava tão curto. Tinha que tava vendo o meu cérebro. É que ele ficou feio. Ela tá com uma cortada. Então tá com uma tesoura, tá com a máquina de corta errada ainda. Ele acha que eu sei cortar cabelo. Mas cortado com faca, até entenderia. Sim. Só puxar. Eu tenho um negócio de puxar. Tem risco quebrando. Eu tô tomando já. Essa porra. Não é assim não que passa. Sim. Sai que eu vou. Comendo. Sai, podre. Gente, eu vou virar a minha câmera. Pra saber se tem a reação no lugar da minha câmera, tá? Olha isso! Isso parece que eu borfei a cabeça. Não fechou os olhos já. Espero que eu seja muito bad guy. Pronto. Eu não quero olhar. Credo! Gente, que porcaiência. Não se papeio, tá bom, seu idiota? Gente, olha as minhas orelhas. Tô com muita orelha. Gente, adorei. Olha aí, tô parecendo um cascão. Mas ficou legal, cara. Eu não gostei. Tá acostumado com o cabelão. Olha a peça, minha orelha aumentou. Dá pra tirar várias fotos com os peitos. Olha a minha orelha, gente. Eu tô chocado. É porque eu tô falando sério. Ficou bom. Tô falando, não vai zoar, não. Comenta o que vocês acharam. Eu achei que ficou bom. Nossa, não tá gravando esse tempo todo. A meu tá? A meu tá? A meu tá. Ele literalmente vai ser bem de maconha. Calma. É droguinha. Ele vai primeiro lá, tomar um banho, lavar, se ver direito. E depois eu venho aqui de novo pra... Né? A outra opinião, porque eu acho que ele vai mudar. Depois que ele tomar banho, se eu dar direito no espelho. Como sempre. Vai, ai, 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 ai. Pegu no lugar. Ai, meu Cristo. O cachorro vai ver primeiro. O cachorro tá bem. Ficou legal. Gente, mas ficou muito chique. Ele parece o modelo da Vogue. Era pra fazer o Zé Droguinha? Tá parecendo o modelo da Vogue. Acho que pareceu errado. E aí, o que você achou do seu novo cabelo? Eu não sei o que eu achei. Porque, assim, tá estranho, né? Pra mim tá estranho. É porque eu tô me acostumando. Eu não gostei porque aqui é em pé. Eu não sei se é normal isso. Toda pessoa que raspa o cabelo fica em pé. Mas tá em pé. Se eu guardo aqui. Deu um diazinho. Gostei e não gostei. É estranho, né? Você andar e não sentir o cabelo balançando. Batendo no seu rosto. Ou até mesmo quando a água cai no chuveiro. O cabelo cair na frente. Assim. Não tem essas coisas, né? Então é meio estranho. Mas eu gostei. Ficou batendo num modelo. Então gostei. A cabeça tá oval, ó. Dá pra comer. Eu tô com o B. Mas ficou muito legal. Tô pensando num cara da Vogue. Eu troquei a blusa porque tava cheia de pelo. Aí dá. A única coisa que também eu não gostei muito é que parece que minha orelha aumentou muito sem o cabelo. Ou ela já era assim e eu que eu não percebi. Então é isso, gente. Um beijo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Luca também. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.